E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E a parte tá crescendo aqui no RealMu, hein, pessoal? Tô com esses dois chars, um deles vocês viram aí há pouco tempo, né, recentemente, que foi a Growlancer que eu fiz lá no Speed Server. Confesso pra vocês que fazia um tempinho que eu não mostrava um pouquinho aí desses dois personagens, né, tanto a Summoner quanto a Growlancer. A Summoner eu comecei no servidor normal do Zero, fui pegando aos pouquinhos equipamento, tá tudo aí nos vídeos aí no canal, pessoal, a trajetória desses dois personagens, bem legal. Só que os dois juntos aí tão fazendo um estrago do caramba nos spots, né? Olha isso aí, pessoal. Então, a um lado ali a gente tem a Summoner Wizard, né, soltando ali os Firecats, e do outro lado a Growlancer aí no seu rework, né, e virou a minha favoritinha, pessoal. Então, os dois personagens aí eu posso dizer que atualmente no Moon Online, né, depois que chegou aí na Season 19, os meus dois personagens favoritos são esses aí que vocês estão vendo. Sempre curti a Summoner, né, eu sempre falo aí nos vídeos que tem ela, né, que eu gosto pra caramba do personagem. É um personagem ali que dá um pouquinho de trabalho, confesso. Você precisa de estar com bons equipamentos, né, você precisa estar ali, bem dizer, com os equipamentos do nível pra fazer aí a Summoner funcionar. Mas é um char muito legal de se jogar, tem duas builds ali que são bem maneiras, né, que seja a Summoner Curse, o Caveirão, e a Summoner Wizard, né? E a Growlancer aí com o rework dela ficou muito legal. Eu acho que ficou um char muito completo aí no PVM, e parece que no PVP vai ficar tudo isso aí também, pessoal. Uma das coisas interessantes aí que eu sempre venho mencionando, desde que teve o rework da Growlancer, uma das coisas é, o range dela é alto, né, olha só onde ela tá. Ela tá aqui, parada no spot, né, e olha onde que ela tá batendo nos mobs. Olha a distância, ó. A lança dela tá chegando em todos os mobs praticamente aqui do spot. Então isso aí é muito legal, né, muito interessante. Deixa eu tirar aqui o nome pra não ficar atrapalhando, pra gente ver um pouquinho melhor o personagem. Mas olha só aí a lança dela aonde chega. É um dos fatores legais. E além disso, se espalha, né, ela não bate em um único mob, vai se espalhando aqui no spot. Ela tá fazendo, ó, junto com a Summoner, que tá mais forte, ela faz ainda, ó, 0.32 aqui no spot, que é bastante coisa, né? As duas batendo junto ali, ela ainda está fazendo 0.32. Muito bom. Outra coisa interessante que eu sempre venho mencionando que a Graulancer, no quesito PVM, vai ser um charzão, que ela é um personagem, pessoal, que não são todos os chars do jogo, né, que tem essa possibilidade, que é utilizar shield, né? Então ela pode utilizar shield ali e dá pra fazer várias coisinhas ali pra te ajudar a ficar vivo, né? E ela tem uma única arma. Às vezes, também, um personagem com uma única arma acaba sendo mais fácil de montar ele, né? Mais em conta. Pensa assim, vamos comparar aqui a Graulancer com o BK, por exemplo. Ambos conseguem matar bem no spot, beleza, né? Eles, estando bem equipadinhos, eles conseguem fazer aí uma boa jogatina no PVM, beleza. Só que o BK, pessoal, ele geralmente utiliza uma arma aqui e uma arma aqui, né? E a Graulancer utiliza uma arma e um shield, né? Então o que o cara tem que fazer? Comprar um set aí, anciente, ter uma capa, né? E ter duas armas. Então você tem que ir atrás de HUD ali dobrado, né? A Graulancer, ela tem esse ponto aí do shield que você pode simplesmente utilizar um shield ali excelente que você dropou em algum lugar com dano reduzido ali, HP que vai te servir. E o melhor de tudo é que você pode utilizar também um shield socket. E também tem essa terceira opção que eu tô utilizando aqui que seria o shield HUD dela, né? Mas o shield socket, pessoal, cai muito bem no PVM, tá? Por quê? Pensa o seguinte. Se você colocar uma bota socket, né? Se você colocar uma bota socket ali com dano reduzido, uma SS10 de dano reduzido, você tem 13% ali de dano reduzido. 13%. Então se você toma 1.000 de dano, 1.000 menos 13% é o dano total que você vai tomar dos mobs aí no PVM, né? Aí além disso, dá pra você combinar aí a bota socket e colocar um pendente socket também, né? Você tem essa possibilidade. Se você ter duas SS10, uma na bota e uma no pendente, você terá 26% de dano reduzido, que é bem legal, né? Fica mais roubado ainda pra você ficar vivo, né? Só que os chars ali, por exemplo, o BK, para por aí com um seed de dano reduzido nos itens sockets em 26%. E dá pra ele complementar, né? O BK ali, no caso, como exemplo, ele poderia complementar tendo mais 8% utilizando dois rings, né? Um parzinho aqui de ring de dano reduzido. Cada um dá 4% de dano reduzido, os dois vai dar 8, certo? Então, 13% da bota mais 13% do pendente mais 8% ali dos rings, né? Isso aí já te coloca ali o quê? Se não me falha a memória, 34% de dano reduzido. Pô, fica legal pra caramba, né? 34%. Só que todo char que usa shield e tem a possibilidade de ter shield socket, ele consegue ir além disso de redução de dano. Então ele não vai parar nesses 34%. Então, vamos lá. Se eu tivesse um shield aqui, socket, com uma SS10 também, seria a terceira SS10 de dano reduzido, bateria mais 13% ali de dano reduzido, né? Isso aí totalizando aí praticamente, se eu não me engano, 47% de dano reduzido. Quase 50% de dano reduzido. Vamos arredondar pra fazer um cálculo rápido? Imagina só que eu tô aqui em abissal com ela e de repente os mobs tá me arrancando 3 mil de dano normal. Cada hit, 3 mil. Se eu tenho... Arredondando aí é um pouquinho menos, né? Mas se eu tenho 50% de dano reduzido, esses 3 mil iria pra 1.500 de dano. Quantos hits a mais eu conseguiria aguentar ali no PVM aqui no mapa por conta dessa redução de dano, né? Pô, o dobro de hit, né? Eu tenho aqui, ó, 7.563 de HP. Tomando 1.500 aqui de dano, poxa, eu consigo apanhar praticamente 4 vezes antes de ir pra safe zone. E eu apanhando essas 4 vezes, dá tempo de eu bater no mob e conseguir recuperar meu HP. Então isso aí faz eu ficar vivo aqui no spot, né? Diferente, por exemplo, de eu estar tomando 3 mil de dano ali, que seja, né? E ir pra safe zone com praticamente 2 hits ali, né? 3 hits, né? Na verdade. Mas, poxa, é uma diferença grande, né? Pra caramba. Então isso aí é uma coisa que eu acho bem legal na GL, né? Então, olhando, analisando o geral aqui dela, ela consegue ter um dano bom, né? Um range alto. Praticamente é quase um dano em área. Ela tem um dano forte, né? Ela bate bem. Ela bate bastante dano elemental e ela tem a possibilidade de usar shield, né? Apesar de tudo, né? E você focar em uma única arma ali. Você vai ter que só ficar subindo as armas até você chegar que tá no seu nível, né? Você vai gastar ali o HUD, né? Os itens de upgrade e pronto. Não vai ter que toda hora ficar optando ali pra upar o shield também, que tem um gasto do caramba, né? Precisa de 100k HUD ali pra você conseguir e tal. Então, pessoal, é uma coisa que é, poxa, um char completasso aí no meu ponto de vista. Foi uma das coisas que a Growlancer tá virando o meu char favorito. Então, eu curti muito fazer ela por conta disso. Então, a Summoner, a gente já sabe o caminho que é, né? Ter equipamentos do nível e a Growlancer aí praticamente pode virar um tanque de guerra aí no game, né? E ainda tem um dano bom e um dano em área ali praticamente, né? Então, isso é muito bem-vindo. Olha só, né? Igual eu falei pra vocês, aqui em Abissal, tá molezinha, 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 né? E olha que eu ainda preciso, pessoal, fazer aqui alguns ajustes, né? Na GL. Vocês sabem que eu saí com ela do Speed Saber e eu acabei não conseguindo fazer o rebuild dela. Eu não consegui mudar. Por exemplo, ela tá com excesso de pontos em força que eu tenho que retirar, né? Eu posso tirar esses pontos em força e jogar mais ainda aqui em agilidade, bater mais Attack Speed, né? Eu posso tirar 100 pontos aqui de energia e também jogar aqui em agilidade. Vai ficar mais ou menos 2.500 a 2.600 pontos em agilidade. Dá pra mim melhorar também a Master dela que tá totalmente errada, né? Ainda tem aqui até 19 pontos pra gastar, mas tem lugares aqui que não precisa, né? Dá pra mim ajeitar de uma forma mais inteligente, né? E guardar mais pontos pra colocar em uns lugares aí que seja mais interessante. Como eu vou rebuildar, pessoal? Deixa eu só olhar aqui. Eu vou melhorar um pouquinho aqui que eu só gastar esse resto de ponto, né? Botar 15 pontos aqui e vou colocar mais 17 pontinhos pra bater 50 ali de Max Attack Power, né? Pra melhorar um pouquinho aqui o dano dela. O que mais que eu faço aqui? Ainda sobrou 7 pontos, né? Pra mim entorrar. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui de dano interessante. Deixa eu ver aqui. Acho que aumenta o Physical Attack Power. Aumenta um pouquinho, né? Vamos colocar aqui só pra gente finalizar. Vou colocar aqui 40 pontinhos. E sobrou 2 ali. Se eu tiver algum problema ali de agir em algum mapa mais alto alguma coisa do tipo esses dois pontos tá guardado. Mas eu vou fazer o rebuild dela. Então vou arrumar todos esses pontos em excesso todas essas coisinhas aí. Mas tá muito legal, pessoal. Ela tá batendo muito bem. Vamos testar, né? Eu tô aqui em Abyss 1. Vamos pra Abyss 3. Os dois juntos ali. A Summoner e... Tanta Summoner contra a GL aqui junto. Eu acho que elas dão conta, né? Vamos ver se vai dar conta em Abyss 3. Pelo menos em quesito dano dá. O problema é a defesa delas, né? Elas não morrerem. Tudo isso que eu falei pra vocês de dano reduzido item Socket entre outras coisinhas é aqui no Real Mu ainda eu não tenho nada, né? desses itens aí. Não tenho nem Socket nem nada. Então tem que correr atrás pra arrumar o char. Mas é o caminho que eu vou tentar seguir aí, né? Fazer essa mudança aí de itemização. Vamos... Vamos vir aqui pro... Pro HS. Deixa eu fazer uma limpa aqui pra recuperar HP. Senão eu vou acabar indo pra Safe Zone. Vamos subir aqui. Tomara que não tenha ninguém, né, pessoal? Tomara que esteja vazio aqui o HS de Abyss 3. Mas acredito que vai dar pra aguentar sim. Vamos limpar aqui também. Ó, o dano tá absurdo, pessoal. Tá muito legal. Aqui é o HS, ó. Vamos entrar devagarinho. Boa. Ó, agora sim. Aqui mais um meio do spot, né? As duas juntas eu acho que não vai ter problema nenhum, pessoal. Vamos ver, hein? Olha isso, ó. Os mobs tá nem respirando. Outra coisa legal dela, né? Ela tem aqui o Ratch, né? Que aumenta o Combat Power. E a defesa baixa um pouco, né? Ela fica menos tanque. E tem o Obsidian que aumenta o Combat Power, ó. Tá aumentando mais 207. E ela também pode melhorar o da Summoner, né? Isso aí é legal pra caramba também. Bom, pessoal. Então é isso. Acho que por esse vídeo aí deu pra gente conversar um pouquinho, né? Mostrar aí a sinergia dos dois personagens aqui. Quem sabe aí depois eu não faço alguns outros personagens pra compor. Talvez um SM aqui ficaria muito show de bola. Por quê? Quesito dano eu não preciso mais. uma Growlancer e uma Summoner batendo aqui do jeito que tá, ó. Não tem necessidade de eu ter um dano absurdo. Então eu posso fazer um SM só pra compor ter Soul Barrier. Eu posso fazer ele híbrido mesmo, né? E eu mando embora. Então vai ficar uma sinergia boa. Soul Barrier com dois Killers. Aí depois eu posso criar um EBK pra compor também. Vai aumentar mais ainda o dano aqui dos personagens principal. Vai ficar bem legal, né? Bem show de bola. E é isso. Próximo vídeo provavelmente vai ser esse rebuild aqui da Growlancer, tá? Vou ajeitar certinho aqui o C dela, o Master e a 3800 acredito que esteja de acordo aqui. Não vou precisar mexer, alterar muita coisa. Mas a gente vê aí depois. Então próximo vídeo quase certeza que vai ser sobre isso aí, tá? Bom, espero que vocês tenham curtido. É igual falei pra vocês, é um dos personagens meio favoritos aí a Growlancer, né? Curti demais esse char aí, viu? Então, fui pessoal! Até! Até! Legenda por Sônia Ruberti